Fala galera, Firmeza, Chapax aqui trazendo mais um recado pra vocês galera, galera é o seguinte mano Eu tô trazendo esse vídeo aqui, vocês podem ver que não saiu Free Fire, não saiu uma corrida, não saiu GTA Vida de Jovem nem Vida do Crime Vida do Crime e Vida de Jovem, eu vou ver se eu faço um outro vídeo explicando pra vocês porque não tá saindo E em breve vai começar a sair de novo aqui no canal, tá ligado? Mas daí é um assunto pra outro vídeo, beleza? Esse vídeo aqui galera, é pra avisar pra vocês que a partir, vamos ver, vai sair hoje né, hoje é dia 9 A partir de amanhã, não, na verdade vai ser hoje pra amanhã, vai ser na virada né, de terça pra quarta Eu vou tá descendo pra São Paulo mano, vai eu e o Alisson, tá ligado? A gente vai descer com o Civicão lá pra São Paulo Porque a gente vai participar da BGS galera, eu vou tá presente em todos os dias mano Todos os dias que vai acontecer a BGS eu vou tá presente mano, então você que quer tirar uma foto com nós, você que quer conversar com nós mano Encosta na BGS, tá ligado? Vai lá, vai ser muito foda, vai ter bastante videogame, vai ter bastante jogos Mano, vai ser um bagulho muito louco mano na BGS e vai ser minha primeira vez que eu vou na BGS, tem noção né mano Era pra eu ter ido no ano passado, só que infelizmente não deu certo pra eu poder encostar né, pra eu poder presenciar a BGS Mas esse ano eu vou, tá garantido, já peguei minha credencial, tá ligado? Tá aqui atrás a credencial guardada Tá aqui atrás minha credencial, tá ligado? Galera, tá aqui atrás e eu vou utilizar ela pra poder entrar na BGS Pra poder participar todos os dias mano, então mano, você que também quer ir na BGS, acompanha a gente mano Quer tirar uma foto, conversar mano, então se prepara que a gente vai tá em peso E outra galera, vai ter vários stands que a gente foi convidado hein mano Fui convidado pro stand da Nerd ao Cubo, fui convidado pro stand da Hawar, fui convidado pro stand da BBTV, tá ligado mano? É muito stand galera, muito stand, então mano, encosta com nós lá, vamos tirar uma fotinha, vamos conversar, vamos participar dos stands Vamos fazer uma brincadeira muito louca lá na BGS que vai ser top demais Então lembrando galera, todos os dias eu vou tá presente na BGS cara, vai ser muito louco mano E ó, eu vou filmar tudo galera, eu até adquiri uma câmera né mano, eu fiz uma dívida, mas eu comprei uma GoPro Não é as mais brabo, como vocês podem ver, a GoPro Hero 3 né mano Só que já ajuda demais poder fazer as filmagens né mano, já ajuda muito E galera, vocês que querem acompanhar os vlogs mano, os vlogs que vão começar aqui no canal Mas lembrando, não vai ser no canal principal, vai ser no canal secundário Vai tá aparecendo aqui o link dele, ou então vem aqui na descrição pra ficar mais fácil Vem aqui na descrição, beleza? Vai tá o link do canal secundário, que é canal só de vlog Vai ser onde eu vou fazer vlog do meu dia a dia Vai ser onde eu vou fazer vlog sobre o Monza, sobre o Civic Vai ser onde eu vou fazer vlog de uma moto que se Deus abençoar a gente vai adquirir uma logo logo Aí vai ser duas... eu não vou falar não, mas vai ser duas motorzão brabo Que vai ser a do Alisson e a minha A gente vai tá trazendo uns vídeos cabulosos pra vocês Então, se inscreve no meu canal secundário de vlog né mano Já tamo com 15 mil inscritos lá, vamos bater 20 mil Demorou, então vai lá e fortalece aqui na descrição, clica lá, clica lá e se inscreve Pra vocês não perderem nenhum vídeo de vlog que vai sair naquele canal Prometo que eu vou começar a postar agora Eu comecei a postar, depois eu parei, mas agora eu vou começar a postar né Sempre que tiver um conteúdo da hora, eu vou filmar e postar no canal de vlog Então vai lá, não perca a oportunidade Se inscreve e garanta já o seu vídeo pra você assistir, tá ligado mano? E galera, é isso mano, não se esqueça também de me seguir no Instagram, beleza? Tá aparecendo aqui na tela, ou vai aqui na descrição também, vai ter o link É, o link do Instagram eu não posso deixar, mas vai ter o jeito que é né Arroba oficial chapá, que você copia lá, cola no Instagram Você vai estar me encontrando facilmente, beleza? Então, me segue no Instagram, que lá eu vou fazer vários visitors lá na BGS, beleza? Durante a viagem né, parando em posto, abastecendo carro Vou fazer lá no Instagram, então me segue lá mano Pra vocês não perderem nenhum visitor, nenhum segundinho da minha ida pra São Paulo Que a gente vai publicar muita coisa Tipo, a gente vai sair daqui de Ribeirão às 4 horas da manhã Só que a gente vai filmar tudo, tá ligado? Tudo, 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 tudo Pra vocês poderem ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, beleza? Então, segue nós no Instagram, beleza mano? Me segue, se inscreve também lá no canal secundário, que é o de vlog mano E vai lá na BGS, que vai tá tininho, vai tá foda demais E eu espero vocês lá, demorou mano? Cola com nós, tamo junto Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo Falou! 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 Falou!